E vamos lá, meninas! Tá ficando sério essa brincadeira de te querer, meu filho Tá ficando sério essa brincadeira de te querer São traços com novos destinos, toque África Toque tropical, vou dar mais um toque Esse é pra você, é demais É paz, simpatia, com traços tão fortes, sorria São as meninas, a mulher, embalando a poesia Com traços tão fortes, batuque e expressão da Bahia Eu quero sumir, coreografar, sensuar, usar Quero te tocar, tocar pra você Tá ficando sério essa brincadeira de te querer Tá ficando sério essa brincadeira de te querer Tá ficando sério essa brincadeira de te querer É demais, é paz, simpatia, com traços tão fortes, sorria São as meninas, a mulher, embalando a poesia Com atos tão fortes, batuque e expressão da Bahia Tá ficando sério essa brincadeira de te querer Joga essa mãozinha pra cima Vambora, Flaviana Simão! Tá ficando sério essa brincadeira de te querer Tá ficando sério essa brincadeira de te querer Tá ficando sério essa brincadeira de te querer Fala sério, é um gato ou não é? É isso Sante, obrigada pelo carinho Um beijo Obrigado você, Flaviana Argonha do samba, valeu! Beijão as meninas!